Oi, minha gente! Bem-vindos ao episódio 50 do CONCAST! 50, cara! Episódio 50. Vocês têm noção? Vem do céu! Sem contar as duas lives que a gente já fez. Sem contar as duas lives e as muitas outras no TikTok. Exato. E no Instagram. Ai, gente, a gente tá muito tempo. 50? Gente, bateu, agora bateu. Bateu. Nossa, quem diria? Nossa, isso porque a gente ia começar com um vídeo por semana. Exato. Passamos pra dois. Foi pra dois. Ai, não deu o que muito? Três. Três episódios. E aí, estão pedindo mais, mas por enquanto não dá, senhores. A gente chorando de novo. Mas não dá mesmo, gente. Pra gente contar quatro histórias por episódio. Ai, senhores, olha, um dia a gente vai atender tudo isso aí que vocês querem. É! Por enquanto. A gente precisa também manter a nossa sanidade mental. E física. Porque a gente trabalha em outras coisas ainda, né? É, gente. Ai, não tem como. Mas calma, calma que vem. E pra vir, vem seguir a gente. Todas as redes sociais. Eu já vou mandar logo pra você que pulou a introdução. Já tá aqui. E segue a gente também pra gente virar as suas blogairas. Arroba.bymari.s. E arroba.pa.soto. Isso. E o que mais? Se inscreva nesse canal. Se inscreva nesse canal. Tá bom? Curte, compartilha, comenta, manda pro amigo papagaio, periquito, pra todo mundo. Faz conta pra eles. E se inscreve também, porque ajuda e curte sempre. Ai, Mari, mas eu tenho um hamster. Faça conta pro hamster. Eu não tenho um lagarto, eu sou um exótico. Faça conta pro lagarto. Tem mais o que eu tô fazendo. Eu tô cansada. Faça conta. Vai fazendo. Vai fazendo. E vai curtindo. E compartilhando. E se inscrevendo. E dá muitos views. E ver os ads. E é isso. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. E a gente vai pro que agora? Já pegou seu snack? Já pegou sua bebida? Nossa, hoje eu tô feliz, mano. Hoje é coca. A gente tá bebendo o que? Coca-Cola. Nossa, eu amo Coca-Cola. Não. A gente é doida assim na vida real mesmo. Vocês viram que não é o vinho. Entendeu? Não precisa. Mas aceitamos patrocínio. Tá bom? Alô Coca-Cola. Nossa, Coca. Marcas de vinho. Marcas de vinho. Marcas de snack. Fala aqui com a nossa agência. Aqui, ó. Tá aqui o arroba. Vocês tão esperando o quê? É o arroba porque tem e-mail. É o e-mail. Tem arroba. Então tá aqui. Vocês vão ficar pra trás. Tá bom? Só isso que eu tenho a dizer. Se fosse vocês, eu aproveitava agora. Vamos ao tema da primeira história. Então. Fala na máquina. Um conselho. Temos mais um conselho nesse episódio. Mais um não nesse episódio, né? Mais um nesse... Vocês entendem. Nesse canal, gente. Tá usando o canal. De novo. Fala no meu bem. Desculpa. É que eu nasci. Essa história, eu tô puta com ela até agora. Vamos lá. Conselho. Largo o marido e assumo o sogro? Senhora. Puta merda. Vamos lá? Roda a vinheta. Porra. Puta que pariu. Bom, estou há oito anos com meu marido e temos uma filha de sete anos. Nos conhecemos em um curso que estávamos fazendo e depois de alguns meses, começamos a namorar. Com oito meses de namoro, engravidei. Na época, eu conhecia os familiares dele, menos o meu sogro, pois ele é separado da minha sogra há muitos anos. Quando tive minha filha, fui morar com meu marido e depois de alguns meses, meu sogro foi em casa conhecer a neta e a Nora. Conforme o tempo foi passando, meu sogro foi se aproximando mais de nós. Certo dia, num almoço, ficamos conversando. Até que uma hora, os olhares se cruzaram e depois disso me lasquei, pois não conseguia mais parar de pensar nele. Anos se passaram e sempre tive esse segredo comigo. Um certo dia, ele foi no meu serviço e mostrei ele para uma amiga. Papo vai, papo vem, acabei contando para ela que gostava dele. E ela, mais doida que eu, falou para eu contar para ele. Na hora, chamei ela de louca, que ele poderia contar para o meu marido. Até que não pensei nas consequências e acabei contando para ele o que sentia. Para minha surpresa, ele falou que gostava muito de mim e que se eu não falasse, ele jamais falaria. Acabamos nos envolvendo só por mensagens, pois ele viaja muito a trabalho. Até que um dia, ele estava na cidade e foi até a minha casa e eu estava sozinha. Acabamos ficando e, no segundo encontro, acabou rolando coisas a mais. Senhora! Ele sempre está presente, mas disfarçamos muito bem. Não me arrependo, pois ele me faz bem. Sabe o que eu acho, minha senhora? Que a senhora deveria tomar uma vergonha no meio dessa sua cara. É isso que eu acho que a senhora deveria fazer. Ah, desculpa. A gente não vai passar pano para ninguém, não. Nossa, não vai estar passando pano. Não vai estar passando pano, senhora. Não vai ter permissão para estar passando pano. Tá? Não vai estar passando pano. Deixe de ser cu, senhora. Nossa, eu estou sem palavras. Olha, assim, senhora. Ai, tira esse cara de quem gosta. Pura safadeza, vocês dois. Eu não sei quem é pior nessa história. Se é você ou seu sogro, que é pai dele. Nossa, cara. Que está enganando o próprio filho. Ai, beleza. Eu vou largar ele e vou assumir o sogro. Como vai ficar a cabeça da sua filha? Nossa, velho. Gente, assim, sério. Ai, mas eu gosto. Ai, mas eu não resisto. Ah, resiste sim. Vocês largam a mão de ser safado. Vocês sabem muito bem, sim, que dá para resistir. Ah, pelo amor de Deus. Falei. Pronto, estou leve. Sem desculpinha. Me julga. Tá? Sem desculpa, senhora. Não tem como passar pano para a senhora. Não vai estar. Não vai estar tendo como. Não tem como. Gente, eu estou sem palavras. O que eu faço agora, toma vergonha na tua cara. É isso que você tem que fazer. Eu estou muito sem palavras com essa história. Nossa, você vai assim, de qualquer forma, você vai destruir a sua família. Você vai acabar com o relacionamento do seu marido com o pai. Nossa, velho. O relacionamento da sua filha com o avô. E com você. Com você. Gente, assim, qual o problema de vocês, cara? Assim, sério, qual o problema de vocês? Quantos anos de relacionamento ela tem com o marido? Oito anos. Ah, velho. E pelo que eu entendi, assim, é mais ou menos há muito tempo já. E ela está com esse relacionamento com o sogro. Ah, senhora. Não me arrependo. Que bom, então, senhora. Então vá viver feliz no inferno. Então mandou o conselho por quê? Se não se arrepende. Você já sabia que você ia ser esculachada, velho. Não tem como. Não tem como você achar que a gente ia te defender, amiga. Me ajuda a te ajudar. Não vai estar tendo. Assim, meu conselho é põe um juízo nessa sua cabeça. Sério. Assim, não sei o que você vai fazer. Ai, eu gosto do meu marido, mas sou louca pelo meu sogro. Me afasta de todo mundo. Acho que é o mínimo que você pode fazer. Ai, não. Não vai assumir o sogro, não. Não vai. Não vai estar assumindo o sogro. Na minha opinião. Nossa, gente. É sério. Senhor sogro. Senhor sogro. Puta do pai cu, senhor, né? Ai, gente. Sério. Como é que o boi não sabe? Diz dela que ele disfarça o pai. Ah, gente. Disfarçar bem de coerroa. Não, na moral. Não. Não tem essa, disfarço bem. Não tem como. Se tá rolando um bagulhinho ali, uma olhada mais assim, alguém da família já se ligou. É. É que eu acho que o cara deve pensar. Pô, é meu pai. Ah, mano. É que às vezes o cara é meio devagar, né? Mas aquela tia fofoqueira, aquela prima. Qualquer pessoinha que olhou assim, ou qualquer coisinha. Não precisa, não precisa. É uma olhada. Você não ia ver qualquer olhada que tivesse assim? Você vai ver, meu, alguma coisa tá estranha aí. Sim. Não tem como, mãe. Não tem como. Ah, disfarço bem. Se vocês não se olham o tempo todo e tal, ainda assim, dava pegar. Mas por que que os dois estão assim? Fica no ar. Ninguém é trouxa, não. Eu acho engraçado, né? Que o povo acha que só eles... Só eles, é. Só a mãe deles fez esse filho. Só a mãe deles fez filho esperto. Ah, tô me tento. Senhora, tome vergonha na sua cara. Meu conselho pra você. Não. Se afaste. Não, assim, separe do seu marido. Porque você já fez uma merda muito grande. Assim, desculpa, a gente não vai falar mais se separar do seu marido. Você tá enganando. Coitada do cara. E se afasta do seu sogro. Não vai assumir o sogro, não. Não vai. Não estraga a sua vida, a sua imagem, o pouco de respeito que as pessoas devem ter por você fazendo isso. Não, na moral. Não, não sei. É uma história tão amizade. Você afasta de todo mundo, vai viver sua vida com outra pessoa. Para com essa merda. Se é que você precisa, né? Também, mas... Você entendeu? Agora sim. Para com essa merda. Não me arrependo, vou continuar assim. Tá bom, é só por sua conta e risco. Depois não diga que a gente não avisou. Véi. Pronto, acabou. Já pensou na minha vida do pai do cara? Pelo menos nasce com a cara do cara, né? Pensa nisso. Eu não deixo assim. Calma, caiu. A ficha caiu agora. Pelo menos nasce com a cara do... É, pois é. Véi. Véi do céu. Que história do cão, mano. Ai, amiga, assim, eu não tenho o que falar pra você. Assim, aqui é papo reto. Você tá errada pra caralho. Passada. Tá chocada. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Meu Deus. Não, peraí. Tem uma parte que eu fiquei na dúvida aqui quando você tava contando essa história aqui, agora eu lembrei. Acho que eu já passei, Flávia. É, uma parte que ele fala que foi... Ele foi no meu serviço. Fazer o quê? Não sei. Ela só falou que ele foi. Eu também fiquei nessa dúvida. Do X, assim, do nada, tirou do bolso. Olha o meu sogro ali. Vai sobra. Tá aqui no meu sogro. Tava procurando também, né, senhor sogro. Assim, e assim... Não, e a amiga também... É, não sou o sogro. Senhor sogro, não sei se o senhor assiste, mas... Puta pai cu, senhor, hein? Aham. Dá boa. Enganando o próprio filho desse já se lascar, senhor sogro. Tava envergonhando a tua cara também. Dois cus. Vocês dois, tá? Desculpa. Pensa um pouco em quem vocês estão prejudicando, a família que vocês estão prejudicando, as pessoas que vocês vão magoar. Vocês vão magoar o filho de vocês. O senhor sogro vai magoar o seu filho que isso daqui não é uma democracia. Cadê? Ou não. Deixa eu sou a opinião. Daí o conselho pra sua amiga. Olha lá, vê o que ela acha melhor. Porque já que ela não se arrepende mesmo, é uma pena que ela não se arrependa. Porque olha... Pois é. Assim, zero empatia pelas pessoas, minha amiga. Desculpa. Vamos lá. Perdemos seguidores. Não tem problema. Aqui a gente fala a real. Você não pediu um conselho? É real. Tá aí o conselho. Mandou a história, você aguenta agora as consequências. É isso aí. É sobre isso. Tá bom? Vamos pra próxima história que eu tô curta. Eu posso falar, senhora? Vamos. Não, não. Então vamos lá. Nossa, velho. Nossa, velho. Triste, né? Eu fiquei triste. Na verdade, eu fiquei triste. A minha, assim, o meu sentimento pra essa história é tristeza. Tristeza. Sério. Vamos lá. Bora. A pedidos. Já vamos mudar aqui o filho do amor. Eu já até sei. Eu vou falar. A culpa é sua, viu? A nossa cu. Olha o clima já que você deixou aqui. Olha aí o que você fez. A pedidos. Quem tem cu tem medo. O quarto em que morreu a tia. Relembrando mais uma vez o episódio aí do Chapolin, do quarto em que morreu a rua. Era essa a história? A cama que morreu a rua. É esse lugar aí. É esse o episódio, né? Tá bom, né? Vamos lá. Fica aí. A gente tem que conhecer os reclames do Pim Plim. Os reclames do Pim Plim. O outro da história. Vai pra outra chato. Deve estar na promoção. Já não sei que dia que vai sair esse episódio. Black Friday e tal. Bombando. Tá bom. Vai pra lá. Tá bom? Deixa a sua vida organizada. Estulosa. E é isso daí. Pra gente poder fazer produtos com o cast. Certo. Certo. Não falei produtos com o cast. Como assim? Não falei nada. Não falei nada. Vai quem é? Jogou uma na roda. Não falei nada. Não falei nada. Segue. Segue a vida. Vamos. Já pego. Se vocês verem batom nos nossos dentes. É a vida. Entendeu? Só segue. Porque aqui. Já tá gravado. Não tem como avisar. Tipo. Ai, Maria. Não fale. Deixa. Entendeu? Se a pessoa não pode consertar em 5 minutos. Não fale. Então assim. Eu não posso consertar. Porque o vídeo já foi. Já foi gravado. Já foi editado. Já era. Então. Foda. Eu tô puta ainda. Não me machucu. Desculpa. Não tem hora de ver com isso. Vamos a história se cagar de medo. Vai. Ai. A gente fica puta. Vamos cagar de medo. Bora. Bom. Em casa. Dizemos que a família por parte da minha mãe. Só se reúne em velório. E nesse caso. Não seria diferente. A tia da minha mãe. Veio a falecer. Ela faleceu em paz. Dormilho. Essa tia morava com uma sobrinha. E uma irmã. Que perceberam que ela faleceu. Já era umas 10 da noite. Quando foram chamá-la. Para tomar o chá da noite. Ela já estava sem respiração. E pulsação. Elas chamaram o IML. Para retirar o corpo. E comunicaram toda a família. Ao invés de esperar o velório. Minha avó falou. Que todos tinham que ir. Até a casa da falecida. Para dar o apoio à família. Todos foram por volta. Já de 11 e meia da noite. Imaginando que o corpo. Já havia sido retirado do local. O que ninguém imaginava. É que o IML. Ainda não havia retirado. E ele estava lá. O corpo estava lá. No quarto. Em que ela dormia. Todos sentaram na sala. E começaram a conversar. Sobre como aquela tia. Tinha conhecido pessoas. Muito importantes. Pois ela era uma conhecida. Na região. Por ser benzedeira. E fazer vários banhos. De todos os tipos. Até em pessoas famosas. Quando de repente. Se ouve um barulho. Pá. 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 Fica o silêncio. Um primo sai para olhar. Se foi algo na rua. Vê que não tem ninguém. E segue de silêncio novamente. Para quebrar o clima. E o pensamento já assustado. Decidiram fazer um café. E quando começaram a se pegar. Quando começaram a pegar. As coisas para fazer o chá. O barulho fica mais forte. Pá. 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 Quem estava na cozinha. Saiu correndo. E quem estava na sala. Disse que não devia ser nada. Mas ninguém se arriscou. A ir até a cozinha. Ou próximo. Ao quarto da falecida. Minha mãe. Ficou com dor de barriga. Cá. E precisava muito ir ao banheiro. Porém. Ele ficava após a cozinha. E do lado do quarto da falecida. Ninguém queria chegar perto. Então. Meio que desafiando o barulho. E pagando de durões. Todos foram seguindo a minha mãe. Passo. A passo. Até o banheiro. E novamente. Quando chegaram na cozinha. O barulho. Pá. 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 Desculpa. Saíram todos correndo dessa vez. Até a rua. E ficaram na calçada. Esperando o IML. O IML chegou. Ninguém quis entrar com eles. E eles retiraram o corpo. Tranquilamente. Após isso. Todo mundo relaxou. E decidiram enfim. Tomar o café. Quando de repente. Novamente. O barulho. Pá. 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 Todo mundo sai correndo de novo. Então meu pai. E o primo da minha mãe. Decidiram ir ver. Da onde raios. Vinha esse barulho. E quando chegaram no banheiro. O cesto. Que estava com as roupas sujas. Da falecida. Estava tremendo. E batendo. Em todo. O banheiro. Eles saíram correndo. E falando. Que a entidade. Veio buscar as coisas da falecida. Ninguém acreditou. O barulho não parou. E todos foram ver o cesto andando. Até que alguém. Decide pegar o cesto. Tcham. Tinha uma galinha presa. Embaixo do cesto. Galinha essa. Que eles haviam levado. Para matar. E fazer uma canja. Prenderam ela no banheiro. Para que ela não fugisse. Só que esqueceram ela lá. O cesto com roupas. Estava no alto. E caiu em cima da galinha. A galinha ficou se batendo. Porque ela estava presa. Eu adoro essa história. Eu me borrei à toa? Eu até cujo. Eu vou lá que me enxergo. Obrigada. É o Cássio que mandou essa história. Maravilhosa. Galinha filha da puta. Porra. 50 anos. Para fazer um barulho. Eu tenho que fazer bem. Mano. E a mãe dela. Eu cagava nessa cola. Igual a Ana Lu falou. Beijo na Lu. Beijo na Lu. Inclusive. Eu não saía da... Mas nem. Eu cagava com você. Não vamos caindo, senhora. Não vamos caindo, senhora. Não vamos caindo. Meu Deus. Maravilhosa essa história. O povo morreu de medo da entidade da pobre da véia. Pois muito que bem. Era só uma galinha, gente. Está vendo? Acalme isso. Acalme o coração de vocês. Às vezes é só uma galinha querendo sair do cesto que estava presa. Claro. Porque é muito comum ter uma galinha na minha casa, por exemplo. Gente. Quem esquece uma galinha dentro do banheiro? No banheiro. Estou de ir na galinha, gente. Ela já ia morrer, né? Então, tadinha. Bem feita. A galinha assustou todo mundo. Quem mandou, né? Matar a galinha. É isso aí, galinha. Senhora galinha. Senhora não é uma cor, senhora galinha. Vai para quebrar aquele climão da história anterior que eu vou te falar. Muito bom, né? Não vai não ter feito. Não vai não ter feito. Não vai entrar no clima. Acabou com o cast. Acabou com o cast. Meu, eu amei essa história. Eu no final gostei. Eu amei essa história. De verdade. A hora que eu comecei a dar risada. Mas, ai, gente. Mas por que tanto susto, gente? Não, e ela conta super bem a história. Sim. Ela contou muito bem. Contou muito obrigada, co-cast. Co-cast, eu não sei se obrigada. Obrigada. Você está morando que tem a galinha no seu quarto. Não, no barulho. Não, foi boa. Foi boa. Deu uma quebrada no clima, né? Depois de eu me borrar... Tudo certo. Não posso nem levantar daqui. Você vai limpar a cadeira, senhora. Você acha que a cadeira é sua? Não, mas eu ia ficar fazendo papapá. Bora ver. É isso aí, viu? Não quer ser. Deixa a sua risada. Deixa o seu... Mas, meu Deus, senhora. Enfim. Você não mataria mais a galinha? É, tá vendo? Ou não. Aí sim, né? Mataram com vontade a galinha. Meu, não. Galinha vai com o negócio. Sei lá. Vai saber, né? Estava usando as roupas da velha. Colocaria a galinha, tipo, na cama da tia. Fica aqui. Vai para a tia. Vai para a tia. Quem entrou na galinha, a tia morreu e entrou na galinha. Sei lá. Deixa ela lá. Ai, meu Deus do céu. Mas não sei mais do que eu estou falando, gente. Eu já estou... Vocês sabem que eu estou muito bem nesses últimos episódios. Tu, ó. Vocês viram que eu fiquei assim depois das semanas do Quem Tem Com Tem Medo? Ah, mó legal. É bom que você já vai estar filmando. Vocês querem que eu fique assim? Vocês querem que eu fique assim? Eu estou confusa. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu brigo e rio. Ah. Mas você é meio bipolar, né? Mentira. Eu sou geminiana, né? Ah, mas tá bom. Enfim. Tá? Se inscreve aí no canal. Acabou com a história aqui. Manda sua história aqui no link. Vem pro Telecu também. Venha pro Telecu. A gente vai conversar. Não vou ler o tempo do link. Porque esses dias a gente falou muito rápido. Eu fui colocar os links. Não tinha espaço. Link. Telecu. É isso. Siga a gente. Siga a gente nas nossas redes sociais. Vai aparecer aqui. E siga também a gente nas nossas redes sociais pessoais. Arroba.bymari.as E arroba. Pá. Pá. Soltu. Tá. Pá. Soltu. É isso aí. Ficamos por aqui. Mais um episódio. Muito feliz. Episódio 50. Muitos comemorações. Nossa. Fechamos esse episódio 50. Muito bem. Muito bem. Com a cu. E uma da hora. Com a puta numa cu. E um puto no cu. Não podemos deixar o sogro de fora. É. Não mesmo. Com uma história cu. É. E com uma história da hora. E uma galinha amaldiçoada. E uma galinha. Beijo da Mari. Beijo da Soltu. Até o próximo. Até o próximo episódio. Nesse baixo canal. Nesse cucast canal. Nesse cu canal. Nesse cu horário. Nesse cu. Nesse cu. Qualquer coisa. Ai. Mano. Dá hora essa história. Né. Tantantantantantantantantantaná. Tchau.